E elas late, late, não me caro nem me reia A noite é dona nossa, os pitinhos da secolera E elas late, late, é filha e bem gostosa Mamãe apetece a Deus, hoje tinha o que cê gosta E elas late, late, não me caro nem me reia A noite é dona nossa, os pitinhos da secolera E elas late, late, é filha e bem gostosa Mamãe apetece a Deus, hoje tinha o que cê gosta Quando eu fico online, elas ficam antenadas Não tem dia da semana, nós é o rei da revoada Segunda, nós tá é chique, terça sensacional Quarta-feira, nós é chefe, joga no peixe pau e tchau Já que tô e nós tá top, eu sou rei do camarote Ela aceita o janoi gamô, quis me dar e tomou um golpe Sexta-feira, nós tá forte, gastando vários malote Tô tipo homem, não te luta, é forte, forte pra dar sorte Sabadeão tô roletando, recalcado, migurando Enquanto você tá cuidando, a minha conta tá bombando Tô crazy, tô virado, MrBag.com Se é domingo aí DJ, nós não para e toca o som Vai entrar outra semana, e já tá virando um mês Nós é os dono da noite, começa tudo outra vez Na madruga eu tiro onda, meu estilo é de malote Pego gostoso, cê geme meu nome, te foda e você gosta E elas late, late De Carolina Herrera A noite é toda nossa, os pitbull tá sem colher e elas late Late, FBP gostosa Mamãe aperteiça a Deus, hoje te dou o que cê gosta E elas late, late De Carolina Herrera Hoje a noite é toda nossa, os pitbull tá sem colher e elas late Late, FBP gostosa Mamãe aperteiça a Deus, hoje te dou o que cê gosta Vem no giro louco e no peão, elas vem com o rabetão Joga o cabelo e pisca quando vê o pai com o cifrão Maloqueiro de luxo, elas querem o pernoite Sabe que o barato é doido e quer entrar na minha reforça Onde o gordo eu gosto de ser louco, brilho do olho do meu cordão Quero te ver bem, mas não mais que eles E o Jesus Ramelão, os Crispe quer patrocinar Sabe que o pai é estiloso, as bandida que é md, que é cê Vem sentar gostosa, elas falam que me amam Quando pisca liga e chama Várias noites eu dormia sozinha agora Pachorra pula na minha cama Meu nome é fuga nas mulheres, elas querem fugir comigo Vamos fazer amor mais gostoso sem compromisso E elas late, late De Carolina Herrera A noite é toda nossa, os pitbull tá sem colher e elas late Late, é fida e pegostosa Mamãe aperteiço a Deus, hoje te dou o que cê gosta e elas late Late, de Carolina Herrera Hoje a noite é toda nossa, os pitbull tá sem colher e elas late Late, é fida e pegostosa Mamãe aperteiço a Deus, hoje te dou o que cê gosta e elas late Mamãe aperteiço a Deus, hoje te dou o que cê gosta e ela liga 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 e ela l